O ex-goleiro do Santos e filho de Pelé, Edinho, que estava preso desde a semana passada em Santos, no litoral de São Paulo, foi libertado hoje. A prisão de Edinho foi suspensa pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça. Foram seis dias na cadeia, que fica nesse distrito policial em Santos. É sempre difícil, não tem um minuto que ali que não seja difícil. A liminar do habeas corpo saiu na quarta-feira, mas como a decisão foi encaminhada para o fórum por telegrama, o filho do rei Pelé ficou preso mais um dia. Essa é a quarta passagem de Edinho pela cadeia. A primeira foi em 2005, quando foi preso durante a operação da Polícia Civil, que investigou uma quadrilha de tráfico de drogas. Em 2014, o ex-goleiro foi condenado a 33 anos de prisão por lavagem de dinheiro. A defesa recorreu e conseguiu diminuir a pena para 12 anos, mas a prisão foi decretada e Edinho se entregou antes do carnaval. Agora, a defesa aguarda o julgamento do mérito do habeas corpus e também de outros recursos. Existe uma outra decisão, no mesmo sentido, na mesma operação, no crime de lavagem, cuja pena foi de seis anos. E eu me pergunto, por que a pena do Edson Choube foi de 12 anos de reclusão?